Fala galera, tudo tranquilo? Quem vos fala é o Máxima Moqueta Estamos aqui pra abrir algumas caixinhas aqui no The Division 2 Vamos ver se eu ganho alguma merda que pressa aqui Vamos abrir logo a primeira Ver se vai dar alguma... ao menos um par de roupa legal aqui É, pintura né? Não é bom, bom não, mas... vamos lá Opa, opa, a coisa de pressa aqui De novo, mas eu tinha esse cachecol Que merda hein É, uma camisa, legal Opa, aqui é amarelo Ô rapaz, um orcline é bacana hein Gostei Faz reticulação aqui Beleza